Meus irmãos, bom dia e a paz do Senhor. Eu sou o professor Alberto Costa, professor do discipulado da ABD Farol e junto com vocês estudaremos a lição número 7 do terceiro ciclo do currículo da CPAD. Sejam bem-vindos. Antes de iniciarmos, vamos orar, vamos falar com Deus. Quando você está, curva sua cabeça, fecha seus olhos, vamos orar juntos. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta manhã toda especial, muito obrigado por este dia, muito obrigado por aquele que está aí do outro lado, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre a Tua Palavra. Senhor, fala conosco nesta manhã, que este tema seja um tema impactante para nossas vidas. Eu profitei nesta manhã que será uma bênção para mim e para a sua vida. Senhor, fica conosco, fica conosco, trabalhe em nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus, oh Pai, nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o nosso texto bíblico base, ele encontra-se em Gálatas 5, de 13 a 15. Para a lição que nós vamos tratar deste amanhã, que tem como tema maravilhoso, uma vida frutífera no Espírito. Lindo tema. Vamos tratar sobre coisas maravilhosas nesta manhã aqui. Só para darmos sequência, vamos só dar uma olhada no que nós vimos na semana passada e vamos seguir neste tema tão importante para nossas vidas. O que nós aprendemos na lição passada, do domingo passado, nós aprendemos a entender que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, é possível a todos os que já passaram pela experiência de ser salvos em Cristo. Aprendemos a demonstrar as características registradas na Bíblia para uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E explicar o que esse cheio do Espírito Santo faz com que a nossa vida seja diferente em testemunho e trato com outras pessoas. A gente falou na lição da semana passada, então é uma sequência muito lógica sobre essa base aqui. E nessa lição número 7, uma vida frutífera no Espírito. Quais os objetivos da lição de hoje? É entender o que é o fruto do Espírito, suas características e influências na vida do crente. É explicar as diferenças entre o fruto do Espírito e as obras da carne. É recordar a importância das características do fruto do Espírito na vida diária. É o texto base, o antigo comentado, é Gálatas 5, 13 a 25. Aqueles que não tiver a lição, pode pegar sua Bíblia aí. E vamos juntos. Para ganhar nos tempos, eu vou ler dois versículos. Mas todo o texto, do 13 ao 25, ele vai tratar sobre... ele vai dar base. Por isso chama-se texto base. Ele vai dar base ao que nós vamos falar nesta manhã, que tem como tema uma vida frutífera no Espírito. Eu vou ler o versículo 13, que diz assim, olha. Por que vós, irmãos, foste chamados à liberdade? Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas sere vindos uns aos outros pelo amor. O 16 diz, digo, porém, andai em espírito e não cumprirei as convicências da carne. O 24 diz assim, olha. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Só para dar certa base, mas vamos tratar sobre esta base temática, tendo como texto base em Galatas 5, de 13 a 25. A nossa base para a meditação, em Contos em Efésios 5, 9 e 10, diz assim, é porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E para a nossa produção de hoje, vamos lá. Viver uma vida frutífera no Espírito é um dos temas mais importantes para a vida cristã. Ora, isso faz parte da vida cristã, não tem como não ser tão importante, é extremamente importante. Você vai perceber hoje como é tão interessante este tema para nossas vidas. Não é opcional na vida cristã. É um tema que não tem, não é opcional. Ele tem que fazer parte. Se estamos em Cristo, devemos ter atitudes que estejam em conformidade com o Espírito, com o que o Espírito produz em nós. Estando em conformidade. E vamos estudar essa forma de vida hoje, né? O que é o fruto do Espírito? E aí, se você tem alguma ideia, o fruto do Espírito é o único subdividido em nove elementos, virtudes e características. Mas vejamos o que a Bíblia diz. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, bondade, benignidade. Benignidade, bondade, fé, acidão, temperança. Conforme cálitas 22. Para representar o fruto e seus elementos, usaremos uma laranja. É um exemplo muito prático. Tem alguns gônus, né? Então, vai ser bem interessante para nós. Era bem interessante. Amor, gozo, paz, longamidade, benignidade, bondade, fé, acidão e temperança. Porque nós não falamos os frutos. Porque é o fruto do Espírito. Então, cada base dessa é o fruto. Então, por isso a laranja representa também, né? Representa o fruto do Espírito. Então, cada uma ponta é o fruto. Não são os frutos, é o fruto do Espírito. Ok? Definindo esse termo. O fruto do Espírito é um conjunto de virtudes, características, atributos e elementos que todo cristão que nasce de novo deve ter em sua nova vida. Se estamos em Cristo, devemos evidenciar as virtudes do fruto que está em nós. Quem tem o fruto ama, é alegre, tem paz, é paciente, é benigno, é bondoso, tem fé, é manso e sabe dominar-se. E aí, meu irmão? Muita coisa? Mas vamos lá. As obras da carne. As obras da carne é contraposição ao fruto do Espírito. Isso é bem óbvio, né? As obras da carne são atitudes comuns das pessoas que não conhecem Jesus. Segundo comentaristas da lição, esses pecados são de cúmulo sexual, religioso, de pessoas e de falta de moderação. Então, existem vários prismos para este tema. Mas eu quero fazer uma certa síntese sobre essa base, para nós decorrermos sobre o que o slide vai nos mostrar aqui. Meus irmãos, a Bíblia conta-nos uma história. Que Jesus, em um certo momento, em Mateus 21, de 33 a 45, ele vai detalhar isso aí. Jesus, ele fala que... Um pai de família, tinha uma vinha, construiu um lagar, edificou uma torre e a arrendou aos lavradores. E chegando o tempo dos frutos, o seu senhor mandou os servos aos lavradores para receber os frutos. E os lavradores feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os enviados inicialmente. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois o senhor pensou e disse, não, vou mandar meu filho. Talvez ele tenha respeito, né? Com meu filho não faça nada, vou mandá-lo. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, esse é o herdeiro. Fomos matá-lo e ficamos com a vinha. E assim o fizeram. E Indagado pergunta, quando vier o senhor da vinha, farão o que a esses lavradores? E responderam-lhe, Jesus, nessa base, ele compara o reino de Deus a esta vinha. E a Bíblia diz, nesta expressão, que o senhor enfatiza e diz que, isso é o judeus, né? Que sua vinha será tirada e dada a outro grupo, que em seu tempo vai entregar os frutos. Meus irmãos, de forma bem clara, ninguém faz investimento sem esperar um retorno. Ninguém. E o senhor esperou que os frutos vinhessem. Essa comparação é uma comparação muito lógica. Ele espera que os frutos sejam dados da forma que ele arrendou esta terra aos lavradores. Após os lavradores não deram o caso. Os lavradores foram desonestes com ele. Os lavradores não cumpriram com a palavra dele. Os lavradores mataram, inclusive, os servos que ele mandou buscar os frutos. Depois, o senhor vai e diz, não, eu vou mandar meu filho, talvez ele tenha temor. Não, é o filho. Mas não, entre si, cogitaram e disseram, vamos matar o herdeiro. E ficaremos com a vinha. Aí depois Jesus pergunta, o que fará a esses lavradores quando o senhor vier? E a resposta foi, que seria, diz que dará a frontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores. O senhor compara aí o céu, ele compara o reino de Deus, a esta vinha. E como eu estava falando, ninguém, da mesma forma que os lavradores deveriam dar os frutos conforme o arrendamento, nós também deveríamos dar os frutos ao senhor. conforme a sua ação em nossas vidas. Então, os frutos de Deus é, uma vez alcançados, alcançarmos os outros com os nossos frutos. Todos nós. E Deus espera que estes frutos sejam visíveis, que estes frutos sejam esperados e sejam pagos. A Bíblia também, ele trata sobre outra base linda, mas extremamente linda, que fala sobre Mardoqueu. O senhor ouve falar sobre Mardoqueu? Ele era tio da rainha Esté. A Bíblia conta, em Esté 4, 13 a 14, que um dia, Mardoqueu, mandou um recado para ela, para sintetizar de forma mais precisa. Ele diz a Esté, mandou um aviso, um recado a ela. Ele diz assim, Meus irmãos, entendam uma coisa. Deus é perfeito. Deus te conhece antes de tu nascer. Da mesma forma que fez com Esté, ele colocou Esté em um lugar específico para livrar a nação de Israel de um massacre. De um desastre. Ele coloca a rainha Esté, o seu tio, como servo de Deus, entendido e conhecedor da sua palavra em intimidade com Deus. Ele diz a Esté, Esté, como você diz assim, Esté não se acovarde. Foi Deus que te colocou neste lugar aí. Foi ele. E ele disse, mas se você se calar e não fizer aquilo que Deus te colocou aí, projetou para que você fizesse, Deus não vai me dar o escape de outro lugar. Nós escaparemos. Olha a fé dele. Mas ele diz assim, mas quem sabe se não foi para este tempo para que este fruto brilhe, para que você resplandeça esse fruto de Deus. Não foi para este tempo que Deus te colocou neste lugar. E a gente conhece a história. Esté agiu conforme a direção de Deus. Meus irmãos, meus irmãos, eu não sei onde você está, mas sabe de uma coisa. Deus, talvez Deus tenha te colocado neste lugar para não agir de Deus. Talvez ele tenha te colocado neste lugar porque ele queria este tempo para tratar de forma especial. Deus tem suas formas de trabalhar. Assim como fez com Esté. Assim como fez com Davi. Preparou ele antes para um determinado tempo. Deus preparou você para estar neste tempo, neste momento, neste lugar para que o nome do Senhor seja glorificado. Tenha fé, meu irmão. Tenha força. uma vida frutífera no Espírito. Que o Espírito do Senhor se aposse, tome conta da sua vida. E que você haja conforme o agir de Deus, conforme a orientação de Deus, conforme os preceitos dele. Mas uma coisa é certa. Deus não perdeu o controle de nada. Não cai uma folha da árvore sem a sua permissão. Deus é perfeito, fiel, aniciente, unipresente. Deus conhece por detalhe. Então, entenda. Muitas vezes a gente passa por dificuldades, por problemas sérios. Mas Deus, muitas vezes, prepara estes momentos para nos podar, nos ajustar, organizar o que estava desorganizado e projetar o que lhe quebra nossas vidas. Receba esta palavra de Deus neste amanhã. Talvez este lugar onde você está é o tempo, é o momento, é o lugar ideal que Deus preparou para você. Quem sabe para este tempo Deus vai fazer grandes coisas. e nós aprendemos duas lições aí. A primeira é que neste caso se você falhar vem outro. Com o Esté, se o Esté falhasse, com muita presença ele diz Deus vai mandar outro escape. Mas Deus colocou você para fazer isso. O segundo, mas será que para isso que você está neste lugar, nesta posição, neste emprego, dê fruto de Deus para este tempo. Deus espera isso. Dê fruto semelhante àquele daquela menina que estava na casa de Naamã. Você viu aquela história? Uma menina foi levada como escrava para a casa de um grande general chamado Naamã, rei da ser. Esta menina fala este homem, esse grande general era leproso e certamente ela escutou algumas coisas a esse respeito e ela sabia que tinha solução para aquele homem. ou seja, Deus preparou um momento específico para colocar aquela menina mesmo que ela passasse pelo todo aquele sofrimento para colocá-la em um momento em um lugar específico para agir em um momento certo. Existe um momento que Deus agiu através dela tocou no coração daquela esposa daquele general Naamã e ela conversa com ele e o Espírito Santo sai agindo ali toca no coração dele e ele entende que aquilo ali foi algo de Deus Olha que coisa linda E esta menina que foi levada escrava deixa Deus usar age e dar fruto ao Senhor em tempo oportuno E a Bíblia conta que mudou a vida daquele general Não, não, não só ele Mudou a família Mudou aquela nação A nação passou a ser outra depois de eu agir de Deus Usou quem? Uma menina Uma escrava Usou em um tempo específico em um momento importantíssimo Deus mudou a situação naquela nação Deus te coloca em lugar em lugar específico para que o nome dele seja glorificado e mudanças sejam feitas radicalmente Deus te coloca de forma estratégica em diferentes lugares para desfazer as obras das trevas e promover o reino de Deus Esteja pronto meu irmão para ser usado por Deus neste tempo José foi um ramo frutífero A Bíblia fala É lindo a vida de José Um bom filho obediente trabalhador temente a Deus servo fiel foi vendido pelos seus irmãos mas não se vendeu e em um tempo oportuno Deus usa José ele sai de prisioneiro para o homem mais poderoso daquela época depois de Faraó com o objetivo de livrar o seu povo de uma fome que viria sobre a terra Deus vai te usar Deus vai te levar a lugares que você nem imagina Deus vai te colocar em lugares em funções que você nem sonha mas Deus está te colocando para um tempo para te usar em um determinado tempo e o nome dele ser glorificado Deus vai fazer proezas meu irmão e você vai te viver uma vida frutífera no Espírito vai sentir o agir de Deus a cada momento ele sai da cadeia e se transforma em um homem mais poderoso depois de Faraó é impossível aos olhos humanos mas Deus prepara algo muito antes para agir de forma sobrenatural e o que vem a ser fruto do Espírito para nós detalharmos essa base são virtudes e características da vida cristã isso virtudes e características da vida cristã mas tem uma coisa que observa-se que as pessoas tem muita dificuldade e às vezes mistura uma coisa a outra frutos e dons do Espírito dons do Espírito são aqueles eles são extremamente importantes são dádivas de Deus para a igreja a fim de capacitar para a obra que ela precisa desenvolver na terra e conquistar corações vidas territórios e nações para Deus assim como aconteceu com aquela menina com aquela criancinha adolescente escrava fruto do Espírito não é aquilo que Deus opera através de nós são os dons fruto do Espírito não é o que Deus opera através de nós mas é o que Deus opera em nós entendeu a diferença fruto e dons do Espírito mas o que opera em nós que são o que é o fruto do Espírito é a ação que Deus opera em nós não aquilo que Deus opera através de nós mas o que Deus opera em nós acho que ficou claro né outra coisa o que Ele opera em nós é muito maior do que aquilo que Ele opera através de nós o que Deus opera em nossas vidas é maior do que o que Ele opera através de nós porque o que Ele opera em nossas vidas é mudança e modelação do nosso caráter aos modos da Bíblia aos modos dos padrões cristãos ao modo do que a Bíblia dá respaldo do que a Bíblia orienta do que a Bíblia diz que tem que ser então viver uma vida frutífera no Espírito é deixar e Deus agir em nós então Deus age em nós e produz em nós fruto do Espírito tem uma coisa que é muito importante você entender conhecer principalmente pessoas que não são novas convertidas não conhecem muito bem muitas vezes na ânsia de de buscar de ter o fruto do Espírito ou vários frutos do Espírito aí por uma ou outra falha muitas vezes se entristece ao ponto de às vezes abandonar a fé porque não não conseguiu alcançar determinado o fruto do Espírito não conseguiu alcançar meus irmãos entenda bem o fruto do Espírito é aquilo que o Espírito Santo produz em nós quem produz o fruto não somos nós quem produz o fruto o fruto é o Espírito em nós não somos nós que produzimos o fruto o fruto é produzido através da ação do Espírito Santo em nós então por mais que você lute você tem que andar nos padrões mas não fique triste em determinado momento então eu não consegui conforme os padrões de fruto do Espírito enquadrassem em um ou dois três mais porque a Bíblia diz que é um andar quanto mais você anda mais parecido com o Cristo você fica quanto mais experiências diárias com Ele mais parecido com Ele você fica é um aprendizado é algo diário do dia a dia é um aprendizado contínuo então você aprende hoje é uma criança que aprende começa a andar começa a falar babosear começa a andar correr começa a ler o A B e C então esta é a forma que Deus vai trabalhando com cada um a gente não aceita hoje amanhã já tem tudo não é uma construção de Deus em nossas vidas o Espírito Santo vai agindo em nós e produzindo fruto do Espírito amém e certamente ainda lhe dando dons lhe dando dávidas presentes de Deus para a sua vida para que a obra dele seja completada e feita de maneira grandiosa em você muitos homens eu coloco alguns pontos aqui que seria importante para não esquecer que a lição não pontua muito muitas coisas então a gente tem que pontuar você vê daquela passagem que Jeremias fala maldito homem que confia no homem ali não está falando de você confiar no outro no semelhante está falando maldito homem que confia no homem em si próprio ou seja tem pessoas que eles se acham que podem sozinho consegue vencer lutas dificuldades tentações afrontas sozinho sem a ajuda de Deus ele se torna aquela pessoa independente de Deus sem a dependência ele acha que consegue mas essa autodependência essa independência de Deus essa autoconfiança com toda certeza entenda-me bem com toda certeza te levará ao fracasso não tem como não tem como o homem vencer todas as lutas tentações diárias dificuldades afrontas sem o agir e sem a dependência de Deus eu digo com toda certeza o fracasso que espera nas pessoas que são autoconfiantes a gente conhece pessoas que eram autoconfiantes em determinadas áreas que falavam mas falaram porque sem achar sem o agir de Deus sem a comunhão o Senhor está ao lado do Senhor sem a orientação do Espírito Santo não tem como então essa autoconfiança essa superioridade sem dúvida nenhuma não chegará longe existe uma dependência essa dependência chama-se Deus o agir de Deus em nós como ter o Espírito Santo em nossas vidas e ter uma vida frutífera no Espírito primeiro pelo novo nascimento é impossível ter uma vida frutífera no Espírito sem o novo nascimento não tem como tem que existir um novo nascimento em João do 3 do capítulo 3 do versículo 1 e diante ele fala sobre Nicodemus e a Bíblia quando ela trata sobre Nicodemus ela apresenta Nicodemus como um mestre em Israel conhecedor de detalhes da lei princípios morais cerimoniais civis da lei mosaica e em um certo momento Nicodemus bom mestre Jesus responde por que me chama de bom não há um sequer bom senão Deus Jesus fala bom não no sentido circunstancial mas no sentido de caráter ele mostra para Nicodemus que toda a base de caráter é de Deus então Deus é a base do caráter toda a base de caráter vem de Deus então Jesus diz a Nicodemus olha é necessário nascer de novo e Nicodemus responde como posso nascer sendo velho ele diz aquele que é nascido da carne é carne e quem é nascido do Espírito é Espírito no versículo 8 ele diz o vento assopra onde quer e você não ouve a sua voz e você ouve a sua voz mas não sabe de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito não há vida com Deus sem que o homem velho morre e nasça um novo homem em nós não há eu profetizo nesta manhã que o que tiver necessidade para ser morto vai morrer mas que Deus que um novo homem nascerá em sua vida receba essa palavra de Deus nesta manhã não há vida com Deus sem que um velho homem morra e nasça um novo homem caminhar com Deus é um aprendizado diário com erros e acertos sermos moldados pelo Espírito diariamente o Espírito Santo vai te moldar o segundo é andar de acordo o primeiro é o novo nascimento para ter uma vida frutífera no Espírito tem que nascer de novo primeiro tem que ter o medo do nascimento segundo tem que andar de acordo conforme a palavra de Deus andar em Espírito nesse ponto eu quero abrir uma parência andar em Espírito muitas pessoas tinham uma certa dúvida e acham que andar em Espírito é andar marchando falando em língua dando cambalhota voando olha que negócio não andar no Espírito não é isso andar no Espírito é seguir a orientação da palavra de Deus obedecer os seus preceitos isso é andar em Espírito fruto do Espírito é a natureza meu irmão santa de Deus sendo reproduzida em nós dentro de nós você imaginou isso mudando e podendo o seu e o meu caráter obtendo assim uma vida frutífera no Espírito você já imaginou já pensou dons do Espírito é o que Deus opera através de nós o fruto do Espírito é o que Deus opera em nós e o fruto do Espírito é a natureza santa de Deus sendo reproduzida em nós dentro de nós mudando o nosso caráter poudando e obtendo assim esta vida frutífera na presa do Senhor externando exportando mostrando expondo o fruto do Espírito Efésios 3,17 diz para que Cristo habite pela fé em vossos corações a fim de estando enraizados e fundados em amor meu irmão quando a Bíblia diz que está enraizados fundados em amor enraizados em Cristo você já viu um árvore com suas raízes profundas enraizadas na terra às vezes abaçando até uma grande pedra isso é quando a Bíblia fala que enraizados e fundados no amor de Deus então o fruto do Espírito a produção do fruto do Espírito conforme a Bíblia diz que é amor paz logamidade benignidade bondade fé mansidão ela é produzida através da ação de Deus em nós então é reprodução de Deus em nossas vidas e externado ao mundo através do amor da bondade da paz da longamidade da benignidade da fé da mansidão e da temperança deu para ter mais uma noção? vamos passar os slides para a gente não demorar tanto mas antes eu quero só pontuar alguns outros pontos e dizer a você meu irmão esteja firme esteja firmado em Deus nesse novo nascimento nesse novo momento nessa nova experiência de Deus com você vão chegar tentações mas vão chegar pessoas jogando você para baixo dizendo que não vai dar não tem como mas olha seja firme em Deus quanto mais tempo passar você vai estar mais parecido com o mestre este é um andar diário é um caminhar diário é um aprendizado diariamente com o Senhor é vivendo dia a dia vivendo de glória em glória é como uma criança que nasce começa a andar a engatear e aos poucos começa a andar de forma mais firme segura aí vai essa planta vai enraizando a terra vai enraizando-se em Cristo enraizando-se nele então desta forma você torna-se firme e forte e como tem uma parábola que o Senhor compara uma casa a mesma casa uma feita sobre a rocha e outra sobre a areia ou seja não tem enraizamento então vendo os ventos as chuvas então vai derrubar aquela casa mas a casa que está enraigada que está com as raízes profundas em Deus não esta suporta então este crescimento é algo que vai acontecer diariamente e é um aprendizado diário você e eu com Deus Deus nos moldando e nos moldando diariamente e agindo em nós produzindo fruto do Espírito e este fruto sendo externado ao mundo através do fruto do Espírito que é amor, gozo, paz e organizidade dando sequência aqui porque as obras da carne são manifestações as quais são prostituição, pureza lascívia, idolatria feitiçaria, inimizade profeias, inulações iras, heresias inveja amacílio, bebedices olha que coisa terrível meu irmão só o negócio do capê também abuso naquilo que é lícito vamos lá observe que esses pecados são baseados em abusos de coisas consideradas lícitas normalmente uma vida conjugal pecados na área religiosa pecados relacionados às pessoas pecados contra você mesmo pecados o satânico para destruir a vida na área religiosa as idolatrias as feitiçarias relacionadas a pessoas aí vem inimizade profeias inulações iras, pelejas olha que negócio do satanás isso aqui está fora isso é obra da carne deixa de lado pecados contra você mesmo bebedice glutonaria as coisas revelantes às exércidas ou seja além disso tem até mesmo muita coisa é um negócio horrível mesmo que a Bíblia fala todas as coisas me são lisas mas nem todas as coisas me convém todas as coisas me são lisas mas não me deixam dominar por nenhuma delas conforme a minha coisa de ser justo conhecendo o fruto do Espírito o fruto ele foi exposto e exemplificado aqui com uma laranja porque ele dá para exemplificar o gom porque é o fruto fruto 1 fruto 2 então o fruto do Espírito e não se enumera fruto é fruto amor gozo paz dignidade dignidade bondade fé mansidão temperança olha que diferença coisa boa para uma coisa maligna livre da aparência do mal né amor amor é um mandamento divino o amor não faz mal ao próximo e de sorte ou cumprimenta a lei é o amor né romano 3 10 alegria meu irmão meu irmão seja alegre tenha alegria negócio de tacarrancudo com cara feia né não passou passou esse tempo hoje você é um servo de Deus você vai contagiar com a sua alegria com a sua forma Deus que abençoe meu irmão Deus que ajude meu irmão é bom é agradável como é bom pessoas que iam estar próximo de você é bom seja alegre seja tenha ânimo nesta vida né nada de ficar triste passou esse tempo vamos exaltar exaltar e alegrados porque grande eu posso que largamos estar nos céus porque assim conseguiram os profetas e foram antes de nós paz e modernidade paz significa ausência de guerras mas significa descansar nos braços de Deus quando a tempestade parece que vai fazer o nosso barco submergir paz é diferente do que o mundo trata a paz de Deus é diferente conta uma história que um certo rei pediu gostou que todos os desenhistas pintores pudessem pintar uma tela para ele que representasse a paz alguns pintaram os passos redejantes com uma pessoa em uma boa rede pinturas maravilhosas pássaros cantando árvores tranquilos ele olhava e disse isso não representa a paz e um dos pintores chegou e desenhou uma cachoeira gigantesca violentíssimas batendo nas pernas violenta extremamente violenta um galho bem fininho de uma de uma árvore um galho bem fininho e na ponta deste galho um ninho e o pássaro alimentando seus filhotes e o rei olhou e disse isso é paz então em meio a toda aquela turbulência ele viu paz meu irmão tenha paz em meio a todas essas lutas tenha paz Deus é contigo a paz que Deus dá é diferente tem um jeito para que em mim tenha as paz e não tenha reflexões mas tem boano eu venci o mundo para não seguir a ausência de guerras longanidade igual a paciência conta até 10 20, 30 10 profundos seja longan paciente muitas vezes é difícil mas se a Bíblia diz que é que dá é possível é possível seja longan tenha longan 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 na vossa paciência possui a vossa alma benedade e bondade benedade o desejo interior de fazer o bem o tempo todo essa pessoa age conforme eu age de Deus antes antes uns cediam para os outros benedados misericordiosos perdoados uns aos outros como também Deus perdoou Cristo como vos perdoou em Cristo bondade é a dinâmica do bem benedade é a vontade e a dinâmica de Deus é o bem fé fé é o que você entende fé fidelidade fé no texto aqui mansidão gênio brando índole pacífica que coisa maravilhosa Moisés era tido como o homem mais manso e tranquilo que havia na terra naquela época fé é você olhar para o que você não está vendo e senti-lo em sua mão fé é o fim e o fundamento das coisas que se esperam mesmo que você não as veja eu tenho fé que vai dar certo tenha fé meu irmão vai dar certo fé é um fruto do Espírito que o Senhor produz esse fruto em tua vida e na minha vida e quando as dilemas da vida vierem nós tenhamos fé mais fé força para dizer vai dar certo veja o que não se vê na normalidade enxergue além o Espírito Santo habita em você temperança domínio próprio autocontrole as pessoas temperadas que tem essa temperança vivem mais é uma pessoa mais imagina que as pessoas temperadas é uma diferença gigantesca o fruto do Espírito não é o batismo com o Espírito Santo uma coisa é ser estido do Espírito Santo outra coisa é ser vestido do poder crendo em estido do Espírito Santo o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para o crente executar uma tarefa dada por Deus é um revestimento é uma couraça de revestimento para você executar você ter ousadia de agir ser revestido do Espírito é o que faz Pedro falar em meio aos doutores da lei uma pessoa simples estar entre eles e falar palavras duras seguras no agir do Espírito então esse agir do Espírito faz você produzir realizar projetos e obras que Deus quer de forma que você naturalmente não faria então o Espírito te reveste dá uma couraça para que você possa executar as jarevas conforme Deus tinha de orientar já o fio do Espírito Santo no caso de ter o fruto é uma ação do Espírito Santo no interior do nosso é como eu já tinha explicado o fruto do Espírito é o agir de Deus em nós produzindo o fruto do Espírito amor gozo paz dignidade bondade fé macidão temperança o dom do Espírito foi o que eu tinha comentado é o que Deus opera através de nós fruto o que Deus opera em nós e este o que Deus opera em nós é muito maior do que o que Deus faz através de nós que é uma mudança total é uma mudança de caráter é uma uma polidez de Deus em nós é porque o fruto é o nome de frutos é porque o fruto é algo específico fruto do Espírito fruto da fruto da paz fruto da bondade fruto da fé são produzões de fruto não frutos são as virtudes de Deus né e para concluirmos que o tempo já é chegado o fruto do Espírito é a marca de todo cristão não tem como o fruto do Espírito tem que ser exposto através de nós mediante o agir de Deus em nossas vidas essa é a marca é dizer através do mundo vai agir das pessoas que tem o fruto em meio da diversidade segundo as suas tentações devem lembrar que temos o fruto em nós porque em evidência fazendo com que o Espírito Santo seja conhecido pelo nosso agir então meu irmão que o agir de Deus seja real em tua vida que esta semana seja semana de bênção para você que Deus possa agir de maneira grandiosa e sobrenatural sobre a tua vida e que o fruto do Espírito seja evidente seja exposto seja vivido vivenciado no seu dia a dia eu profetizo o bênção sobre a tua vida meu irmão que Deus te abençoe e tenha uma semana de paz na presença de Deus e que na próxima semana nós possamos dar continuidade a um tema maravilhoso que é relacionando-se com a família que Deus te abençoe